Se 2014 foi o ano do atacante Eric, que foi o principal goleador do time e que agora pode render muitos milhões ao clube, 2015 pode ser o ano de outro Prata da Casa, Paulinho, que começa a temporada como reserva do goleiro Renan. Quero dar um passo de cada vez, né? Eu tô feliz agora assumindo essa reserva e espero que o Renan faça um grande campeonato e se tiver oportunidade eu possa aproveitar da melhor maneira possível e conquistar meu espaço. Paulinho tem tido o apoio do novo diretor de futebol. Arley é ídolo da torcida e é considerado o maior goleiro da história do clube. A gente continua da mesma maneira, resenhando ali no dia a dia, é um grande profissional, é exemplo. E a gente conversa e ele passa a experiência como sempre, passou desde quando eu cheguei no profissional e é um grande amigo meu. No ano passado, o técnico Ricardo Drubis que fez rodízio entre os goleiros que figuraram no banco de reservas. Para Paulinho, o melhor é que não haja rodízio nesta temporada. O rodízio foi ano passado, né? Graças a Deus eu consegui entrar nesse rodízio. Espero que esse ano acabe com esse rodízio e eu possa ser o segundo goleiro e ficar no banco.